Salve, salve, galerinha do Buído! Boa tarde pra todo mundo aí! Ó, galera, camiseta nova, ó! 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 Pra jola adesivos, fazer propaganda aí, que se não fazer propaganda, não ganha camiseta depois, né, galera? É isso aí, galerinha! Tô aqui, ó, fazendo manutenção aqui, ó! Ó! Assistência técnica, carriê, tô mexendo no termo King da carreta aqui, aí vem esse mal-assombrado aqui, ó! Salve, salve, galera! É o Frajolinha desse índice aí! Tamo junto aí, com esse mal-assombrado aqui! Ah, veio trazer uma camisa pro Marinha! É nada, né? E ganhou um boné, hein! Ó, eu! Quem ganhou um boné foi eu, viu? Aí, tá vendo? É! Quem ganhou, galera? Quem garantiu um boné foi eu! E vai sair boné, viu, galera? Aguenta a mão aí, que vai sair boné aí pra nós! Vai fazer distribuição aí! A minha assistente ali tá fazendo, fez um café pra nós! E pensa num café, hein! Pensa num café! Vou falar pra você, hein! E fala mal pra ver se não tá uma voadora! Já tá armada já pra dar uma voadora! Fala mal do café pra mim! Fala mal pra mim! Não, mas eu penso num café que ficou top, hein! Top de linha! Top de linha! Top de linha! Já pode ficar ali na hora que o trânsito parar e vender! Tamo lá aqui, ó! Curitiba aqui! Aqui é Curitiba ainda, né? Curitiba, Curitiba! Aqui pra trás aqui, Fazenda Rio Grande! Que é onde o Frajola mora! E logo mais aí, galera! Quem quiser adesivo, deixa no comentário aqui desse vídeo aqui, ó! O Danadinho faz adesivo, vai começar a fazer umas camisetas! Boné também, né? Tem boné também! Vai fazer umas boné também! Aí, ó! Tem a página lá, curta minha página lá também! Fala aí pra galera! A página lá do Mala, lá tem toda a inscrição, lá! Na minha página também tem a inscrição do Mala! Tem tudo lá! Frajola adesivo! Você procura lá, Frajola adesivo! E já acha tudo certinho lá! Aí é só o Dode! É só fazer o pedido, ó! Deixa aqui o comentário aqui, ó! Adesivo do grupo! Se a galera quiser fazer, é só ligar nós lá! É nós! Aí você deixa o número do WhatsApp aí, quem quiser aqui, ó! Que eu passo o contato pra ele! Aí você negocia com ele aí os valores aí, ó! Só que os adesivos... Só entrar em contato, porque na camiseta já diz, ó! No Dode não sai da moda! Aê! Tá vendo aí, vingão! E vai sair outra camiseta de brinde com o Nala São Dode? Mas dá um jeito, né? Não sair não faz mais propaganda, viu? Isso aí é com nós mesmo! É, mas tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Camiseira, adesiva! Já ganhei um monte de adesivo ali! Já tem alguns meses que eu prometi uma bandeira aí! Ih, mas não sai nunca! Nunca que chega essa bandeira, viu? Mas tá bom! Não, era pra ter chegado, mas deu uns problemas lá no... Essa mulher lá de Laguna, lá! Ela só enviou as camisetas, mas não... Não dá nada, não! Mas já, logo, logo! Quem sabe na semana que vem chega aí, né? Só alegria! Vai vender as bandeiras? Não, vamos vender as bandeiras! Só alegria! Falou, gente! Frajola Adesivos! Valeu! Seleva lá no Facebook! Tem Instagram também? Não, Instagram não tem! Vai estragar! Estragar também! Falou, galera! Um abraço pra todo mundo aí! Se entendeu, compreendeu? Mala São Prato é nóis! Tamo junto! Falou, galerinha! Tudo em vão! Tchau, galera! Tchau, galera!